Jéssica Beatriz, filha de Leonardo, compartilha fotos em uma praia da Itália. Jéssica Beatriz tem aproveitado cada momento de sua viagem pela Itália. A filha do sertanejo Leonardo está no país europeu há cerca de uma semana e tem compartilhado diversas fotos dos passeios que tem feito com seus seguidores. A influenciadora fez uma nova publicação após visitar a Baia dei Sogni, uma praia em Rapalo, e escolheu um biquíni multicolorido para a ocasião. Jéssica viajou acompanhada da mãe Priscila Beatriz, ex-mulher de seu pai. Agora sim, adeus verão europeu, Olá Sol, escreveu ela na legenda da publicação. Está cada dia mais linda, comentou uma seguidora. Maravilhosa, disse outra. Perfeitamente perfeita, brincou uma terceira.